Pois é, minha gente boa, é triste você ver pessoas que outrora serviram a algum tipo de empresa religiosa e nela ali ele era bastante ativo, pregava, evangelizava, fazia outras e outras atividades e agora eles saem para fora, porque agora eles sabem que realmente a verdadeira igreja de Cristo somos nós, templos de carne, só que agora ele sai para fora porque descobriu o verdadeiro evangelho em vez de condenar as práticas que outrora eles faziam lá dentro, quando comercializavam as escrituras e o evangelho de Cristo, fazendo do evangelho de Cristo negócios para si, enriquecimento pois si eles agora saindo para fora, eles repetem as mesmas coisas, ou seja, voltam a comer do vômito que regorgitaram, então estas pessoas que outrora eram bastante ativas em algum sistema religioso saindo para fora, pela lógica, não era para eles praticarem o comércio da fé, o comércio do evangelho porque assim Cristo nos ensina que isto é errado, de graça recebemos, de graça devemos dar mas não, esse povo agora conhecedor muito mais da verdade sai para fora do sistema religioso em vez de pregar a verdade para as pessoas, eles agora escrevem livros, novas versões de bíblias composições e saem vendendo como faziam dentro das empresas religiosas continuando fazendo do evangelho comércio então é lamentável isso galera, porque as pessoas que saem do sistema religioso e comercializam a fé, elas já não são inocentes mais, elas pagarão caro perante o nosso Deus Obrigado Obrigado.